Avanço dos casos de coronavírus leva a Organização Mundial de Saúde a declarar pandemia da doença. Segundo a OMS, a prioridade agora é frear o contágio. A classificação de pandemia significa que uma transmissão recorrente está acontecendo em diferentes partes do mundo e de forma simultânea. De acordo com a OMS, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias. Nas últimas duas semanas, o número de casos fora da China aumentou 13 vezes e o de países afetados triplicou. Pelo mais recente balanço do órgão, há mais de 118 mil casos em 114 países e 4.291 pessoas morreram. O diretor-geral da OMS disse ainda que a atualização para a pandemia não significa que a situação está fora de controle, nem que o mundo deve abandonar as medidas de contenção. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel disse que o coronavírus deve atingir 70% da população local. Ela se comprometeu a coordenar a política nacional junto aos estados. A primeira-ministra era cobrada internamente para dar informações sobre o Covid-19. Até o momento, a Alemanha registrou 1.296 contágios e duas mortes. Merkel disse ainda que não acredita que fechar as fronteiras seja uma maneira adequada de reagir contra a doença. A declaração é uma crítica ao governo da Áustria, que ontem fechou sua fronteira com a Itália. No Vaticano, o Papa Francisco realizou a primeira audiência geral virtual. Ele agradeceu as equipes médicas que atuam no combate ao vírus, mas também exortou o mundo a não esquecer do sofrimento dos refugiados sírios. A maioria das audiências do Papa são realizadas na Praça São Pedro e atraem dezenas de milhares de fiéis. No entanto, o local está vazio. Por causa do coronavírus, o governo italiano restringiu a movimentação de pessoas. Todas as reuniões públicas no país estão proibidas até pelo menos o dia 3 de abril. Obrigado. 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 Obrigado.